A senhora é gerente da empresa? Na ausência do proprietário, algum funcionário tem que resolver. Ele tá chegando e ele vai te atender. Não, na ausência do... Mas eu não vou resolver. Na ausência do proprietário, alguém tem que responder. Eu falei isso? Eu te falei isso? Você falou. Tá gravado aqui. Tá gravado. Você falou. E a Ronda do Consumidor está mais uma vez na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu estou aqui com o consumidor Ademir. Tá passando por uma situação extremamente desagradável. Por quê? Porque ele comprou um veículo aqui, um Fiat Siena Essence, na Inovacar Veículos. É, mais uma vez a Ronda do Consumidor está aqui em uma agência de veículos na cidade de Betim. Isso não é bom. Por quê? Porque passa uma imagem ruim do setor. É a segunda reportagem, em uma semana talvez, de agência de veículos. Na verdade, supostamente aqui, lesando o consumidor. Não é bom. Não é bom nem para o setor. Não é bom para o município. Mas acontece que ele comprou esse veículo aqui. E na hora você queria fazer um test drive antes de comprar, não é Ademir? Foi negado para você? Como foi isso aí? Isso. Eu pedi à vendedora que me deixasse. Primeiro, eu gostei do carro, né? Queria realmente comprá-lo. Eu pedi a ela para fazer um test drive. Ela falou que só iria fazer se eu passasse a minha ficha primeiro. Para ver se aprovava eu comprar. Sim. Certo? Só que aí ela já passou a ficha fazendo o financiamento do veículo. Sim. Até aí tudo bem. Eu queria mesmo o carro, né? Só que quando ela fez o financiamento, já passou pelo meu nome, eu fui constatar que ele havia um problema na suspensão e que foi prometido sanar esse problema e não foi resolvido. Então hoje eu vim aqui pedir ajuda para estar primeiramente exercendo o direito de cidadão, exigir a nota fiscal do bem comprado e também pletear a garantia que é um direito do consumidor. Exatamente, pessoal. Por quê? Porque quando ele identificou esse problema, primeiramente, vem aí a nossa orientação. Foi comprar um bem, exija testar, verificar antes do contrato. Por quê? Porque no Brasil tem um mito de que existe o direito de troca e etc. A troca só existe por lei se houver um defeito, né? Caso contrário, não há. Então se você já fez a compra ali, aceitou aquele produto na pressão do vendedor, depois se você identificar, não gostei, tem um defeito, aliás, só se tiver um defeito. Mas se você falar assim, não gostei, não é isso que eu quero, você não tem mais direito a troca. Agora se tiver defeito, tem. Foi o caso do Ademir aqui. Ele identificou que tinha um defeito. Artigo 26 diz que, parabéns de consumo durável, que é o carro, por exemplo, vícios de fácil constatação caducam em 90 dias. Mas os problemas que ele identificou, ele até no setor da direção também, né? Setor da direção hidráulica, isso. Setor da direção hidráulica é um defeito, é um vício oculto. Então isso aí não caduca em 90 dias, né? Começa, na verdade, aliás, não é 90 dias após o contrato, é após ele ter identificado o problema. Ele identificou o problema aí 90 dias depois. Mas entrou em contato com a agência, eles falaram que só cobre o quê? Só cobre motor e caixa. Não dá garantia de setor. Inclusive, na conversa do WhatsApp aqui, ele mandou para mim que o setor não tem garantia. Pois é, isso é completamente legal. E eu quero falar para vocês, fazer uma pausa para dizer o seguinte, enquanto nós estamos gravando aqui essa matéria, um dos nossos produtores está fazendo alguns stories ali para o Instagram. Se você quiser conhecer as matérias da Ronda do Consumidor, trecho delas pelo menos antes da publicação, é só ir lá no Instagram, arroba Repórter Bem Mendes, que você acompanha. Então nós vamos lá com você, Ademir, até a agência. Como é o nome do proprietário responsável lá? O dono se chama Alexandre. Alexandre. Nós vamos conversar com o Alexandre para tentar resolver esse problema. Vocês vão acompanhando aí porque ele quer a nota fiscal e quer fazer valer o seu direito a garantia, porque identificou vício oculto no veículo e a lei o assegura essa garantia. Acompanha a gente aí, vamos lá. Vamos lá, Ademir, desculpa, vamos lá? Vamos lá, bora lá. Estamos chegando a inovar veículos. Inovar car. Desculpa, inovar car. Inovar car. Isso, car. Vamos conversar com alguém aqui. Boa tarde, tudo bem? Joia. Sou repórter Bem Mendes da Ronda do Consumidor, posso falar com o responsável pela agência? Pode, mas me filmar não, eu não deixo. Mas isso aí é independente, a senhora deixa eu falar com o responsável da agência? Está chegando, 10 minutos, só aguardar. Quem é a pessoa? Alexandre. Tá, a senhora sabe o que está acontecendo? Não, não sei. Não quer saber também? A senhora é uma das gerentes? Não. O que a senhora faz aqui na empresa? Não, não permite vocês entrarem dentro da loja. Não, mas nós estamos com a denúncia de violação ao Código de Defesa do Consumidor. Sim, mas eu não permito e ele está chegando. Mas a senhora não tem que permitir, a senhora não está acima da lei? Vamos, vem aqui, consumidor. Vamos aguardar aqui o senhor Alexandre. Nós vamos entrar porque nós estamos averiguando uma denúncia que envolve o Código de Defesa do Consumidor, envolve legislação tributária. Vem aqui, consumidor, por favor. Oi, tudo bem? Por favor, consumidor. Nós vamos aguardar aqui, tá Alexandre? Porque Ademir, desculpa, Alexandre é o proprietário. Hoje a minha cabeça está daquele jeito. Ademir, aqui nós estamos averiguando a denúncia que você está fazendo. Sim. Violação à legislação consumirista e à legislação tributarista. Por isso, há indícios fortíssimos aí de violação à lei. Nós vamos aguardar aqui dentro, não tem problema não. Até que alguém venha e converse com a gente, sem entender o que está acontecendo. Não emissão de nota fiscal é crime. Lei 8.137, crime contra a ordem tributária. Pena, reclusão de dois a cinco anos e multa. Fora, não dar a garantia também que é uma violação às leis de consumo. Vamos aguardar aqui. Ela disse que é o senhor Alexandre. Estamos esperando. Está chegando, hein, senhor Alexandre? Sim. Tá. Se ele demorar muito, a polícia vem primeiro, né? Não, não, não. Tudo bem. Ela disse que não tem problema não. Eles não emitiram nota fiscal. Se o proprietário demorar muito, a polícia chega primeiro. Enquanto isso, deixa eu ler a lei aqui. Isso aqui, ó. O trecho da lei 8.000, essa aqui. 8.000, ah não, esse aqui é o contrato. A 8.137 é aquele outro papel. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o trecho da lei. Lei 8.137, artigo 1º, inciso 5. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas, inciso 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviços, efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa, ok? Então aí, se quiserem demorar um pouquinho, a polícia vem primeiro. Tem uma movimentação ali fora, vamos lá ver o que está acontecendo. Ver se é o seu Alexandre que está chegando. Olha, o pessoal sumiu daqui. Aquela senhora que estava atendendo era uma das gerentes aqui? Isso, a Denise é a gerente. Inclusive, ela abre a loja, fecha. Quando o Alexandre não está, ela é que responde. Diz que não tinha problema nenhum a gente chamar a polícia, mas parece que sumiu. A senhora é gerente da empresa? Na ausência do proprietário, algum profissionário tem que resolver. Ele está chegando e ele vai te atender. Não, na ausência do proprietário, alguém tem que responder. É a senhora que responde? Não, é o Alexandre e ele está chegando. E quanto tempo que ele está chegando? Ele pediu 10 minutos. É só você ter calma. Não, mas o consumidor teve calma há muito tempo, né? Calma é a última coisa que vocês não podem pedir aqui. Vamos aguardar então o senhor Alexandre, que é o proprietário da empresa. Falou que em 10 minutos está aqui. Vamos esperar então esses 10 minutos. Pedir calma para o consumidor agora, depois desse tempo todo, a última coisa que não pode pedir aqui é calma. Tem violações da legislação, tem desrespeito, não querem... Aliás, eu até presumo, Ademir, que já saibam do problema, né? Porque o comportamento padrão, o comportamento adequado para uma situação dessa, é para se eu querem entender o que está acontecendo, né? Mas o que está acontecendo? Tentar resolver, mas não. Não querem nem conversar, né? Tem esse comportamento aí. Não autorizo vocês aqui dentro. Provavelmente já sabem do seu problema. Até porque tem um áudio, né? Dizendo que não iria resolver o seu problema. Ele mandou, eu conversei com ele, né? Então, assim, a partir do momento eu quis gravar tudo. Ele falou que vai me entregar a nota só acessionar a justiça. Vai entregar a nota só acessionar a justiça. Só que a legislação diz que não é isso. A nota é um direito do consumidor e um dever do fornecedor. Vamos aguardar o senhor Alexandre aqui. Boa tarde. O senhor está bom? Bom dia. Como é que o senhor está? É aqui, né? Tudo bem, Bem Mendes? Ok. Nossa, eu conheço já o trabalho. Que bom. Primeira coisa, eu autorizo estar gravando. Autorizo. Estou parabéns ao ronda da patrulha, do consumidor. Isso. Tem que ser feito. Tem que mudar. Inclusive, teve a última reportagem sua. Perfeito. É o caminho. Ok. Inclusive, tem que dar o direito da gente logista também, quando não consegue resolver com o cliente, está te convidando, né? Para estar ajudando a gente sem ser no meio jurídico. Porque demora demais. É ruim para tramo. Sim. Esse é o papel da ronda do consumidor justamente fazer essa mediação. E deixar bem claro. Está autorizado a filmar, a fazer o que quiser. Lembrando que a Inovacar Veículo está há oito anos no mercado. Eu entendo que você é comerciante. Você vai fazer propaganda do seu negócio. Mas vamos lá. Porque nunca tivemos uma ação na justiça. Ok. Em um período de oito anos. Perfeito. Perfeito, Alexandre. Trabalhando com o meio cruzado é bacana. Alexandre, estou muito feliz que a forma como você está atuando já é diferente da sua funcionária, né? Mas então, parece-me que você está disposto... Não é diferente. Ela ficou assustada. Depois nós vamos conversar. Parece-me que você está disposto a resolver o caso do consumidor aqui já. Isso é muito bom. Desde o início, sempre tivemos disposto. Inclusive, uma vez, o vereante advogado, eu estava pagando até a mais para tentar resolver na hora e não tivemos êxito. Vamos lá, então. Então, quando chega a um ponto que as duas partes não querem resolver, é impossível. Tá, deixa eu... Vamos à reclamação do nosso cliente. Tá, vamos lá. O cliente de vocês, o Ademir Fernandes, fez a compra de um carro, um Ford Ciena. Correto. Aqui, após a compra, ele identificou que existiam alguns problemas ali que são inerentes à garantia. Por exemplo, setor da direção, enfim. Isso aí precisa de ser acobertado, assegurado pela garantia. Ok? Correto. Muitas agências de veículos dizem que garantia é só motor e caixa. Não, eu não vendi o motor a caixa, eu vendo a Inova Car Veículos, vende um carro completo. Perfeito. Perfeito. Tem garantia de farol e de tudo. Perfeito. Então, ótimo. Todos esses problemas dele foram sanados, a não ser um problema. Sim. Do qual ele não aceitou uma peça da Caputo Auto R, que é uma conceituada revendedora Fiat. Sim. A peça é vendida com certificado de garantia, com selo do Inmetro e tudo. Ela na internet custa R$ 79,00, é um suporte do motor. Essa peça na Caputo custa R$ 109,00. Ele quis comprar, optar por comprar na concessionária de R$ 370,00. Olha, a mão de obra para trocar fui eu que paguei na nossa oficina em frente. Ok. Ok? Eu tenho as notas, tenho tudo e não concordei com o valor. Ele quis comprar lá, tudo bem. Então, foram dois pesos, duas medidas. Eu não aceito peça do paralelo no meu carro. Essa puta não é paralela. E o que é direito dele? Mas é direito dele não aceitar a peça paralela, por exemplo? Não. Não, não, senhor. É claro. A loja dá garantia. A peça que eu compro na Caputo, ela tem a garantia. Não, eu digo assim, mas o cliente... Ele tem o direito de não aceitar. Ele pode comprar a peça e trazer para a semana. E, inclusive, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se você coloca uma peça paralela, é até um crime contra as relações de consumo. Não, ela é vendida na Caputo Alto R, com selo do Inmetro, com a nota fiscal, com garantia, não. Senão, ela não poderia ser vendida, concorda comigo? A peça que colocou é a peça paralela. O FAP seria o paralelo? Ah, eu não entendo dessa questão automobilística. Aí nós vamos para outra demanda. Mas eu quero resolver. Isso, isso. Vamos resolver? Vamos parar de blá 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 blá? Vamos lá? Tá, mas eu não estou com blá blá blá, não. Não, senhor, vamos. Tá, deixa eu falar com você. E a nota fiscal? Ameaçou levando a justiça. Tivemos problema com o documento do carro dele. Então, estou aguardando no momento certinho para entregar tudo. Tá. Você vai emitir essa nota agora? Não, não vou emitir a nota. Ela foi emitida quando ele comprou. Se eu emitir agora, eu estou sonegando. Não, você está falando assim, entregar agora. Ela está ali, prontinha. Então, vamos entregar a nota agora? Vamos. Ela foi na data, no valor do que ele comprou. Então, o que o consumidor está querendo? Fala para ele o que você está querendo. Eu quero realmente a nota fiscal do bem comprado, né? Perfeito, ela foi emitida na data da compra. Dependimento, inclusive, dos gastos que eu tive aí, fora da indicação dele. Qual que ele vai lá? Porque ele se negou, ele se negou a dar garantia. Quais seriam os gastos, Ademir? Quais os gastos? Ademir. No dia que foi fazer a manutenção aqui, na segunda-feira, após eu ter comprado o carro, eu ainda falei com o mecânico lá, falei, cara, é original? Ele falou comigo, cara, vindo da Auto R, com certeza é. Só que a peça que ele está falando que é original, que a Auto R só trabalha com o original, eu sei que é paralela, porque eu conheço. E outra coisa, a peça que ele trocou durou 15 dias, ou seja, de 15 em 15 dias eu vou estar aqui enchendo o saco. Mas ele perguntou então agora, para resolver o problema, qual que é a sua demanda? Eu quero a demanda das peças que eu gastei, que foram provenientes de desgaste, problema do carro, quando eu comprei. Qual que é o valor? Que foram, ó, o suporte do motor, que ele fala que compra o 90, mas não compra, a junta da tampa de válvula, um ao motocedor, troquei os dois, estou comprando ele um, que é um que estava vazando, certo, coerente, um kit batente coifa, a recuperação do setor, que foi a cromagem e a mão de obra, 380 mais 150 reais, e uma taxa de alteração de dados, que foi cobrado no dia que eu comprei o carro, e ele não fez alteração, então se o dinheiro é meu, eu acredito, né, como foi eu que paguei. Disposto a resolver esse problema? Em partes. Qual que é a... Vamos às partes? Sim. Primeiro vamos no pagamento do veículo. Tirar a máscara não pode, né? Não, não pode. É ruim demais. No pagamento do veículo, ele me deu um Viettel Siena, no qual continha no carro o kit gás. Sim. Com o kit gás eu não peco, ele tira o gás, ele pagou o laudo do Inmetro, ele pagou para a retirada do gás, e pagou as despesas todinhas. Porém, para tirar do documento, tem que fazer uma alteração de dados junto à Detran, ok? Sim. Essa taxa custa R$ 89,00. Ok. E ficou acertado que toda a despesa para tirar o kit gás do carro era por conta dele. É muito pouquinho R$ 89,00, concorda comigo? Sim. Bacana. Nesse meio tempo, os veículos que estão aqui dentro são para quê? Para vender. Para vender. Isso. Ok? O veículo foi vendido, tem que transferir para o nome do bem. Você vai aceitar um carro que consta no documento gás e no veículo não tem gás? É, se quer um carro... Tem que pagar a taxa de alteração de dados, mesmo sendo ou segunda via para o nome dele, mas ele não é obrigado a entender. Quem que vende de carro somos nós. Ou então, alteração para quem comprar. Ok. Então, essa taxa existe, não sou eu. É o Detran que cobra. Ele não pagou nem para mim, pagou para o despachante. Ok. É a taxa do Detran. Tá. Ponto. Essas peças que ele está reclamando, hein? Passa ali, eu vou pagar agora. Ok. Setor de direção, o veículo foi alinhado duas vezes, duas não, três vezes e não tinha esse defeito. Um carro que pode ter sido caído, bateu em buraco, tudo, a gente tinha que ter sido comunicado. Nós não fomos comunicado. Peça original de concessionária, nós não somos obrigados a pagar para o cliente. Em momento algum foi negado a garantia para ele. Tanto é que a oficina em frente, ele gostou tanto do serviço que fez mais dois reparos por conta própria lá. E essa peça foi trocada sem ônus. Vamos chegar num valor, ele vai receber agora e ponto. E acabou. Porque essa questão do setor de direção, ela também pode ser um vício oculto. O cliente não vai conseguir. Pode ser, mas um veículo alinhado três vezes com três dedos, uma Pirelli, que ele questionou o alinhamento da Multicar, nós levamos onde a T-Car levou. Está com a nota fiscal, está tudo ali. Tá, ok. E se tiver com defeito no setor, não vai alinhar. Ok. E ele me apresentou também, meio, uma nota fiscal falsa. Aí é crime. O presidente é um orçamento. Aí é crime mesmo. Fotos do orçamento e pode conferir lá. Existe um crime. E ele falou, inclusive... O orçamento onde roda empenada, montou seu dor estourado, com o carro no daliamento, a nota de dois mil reais. De manhã o carro estava ali, aliou. Na parte da tarde ele foi nessa... Um orçamento. Lero, lero. A pedido dele, que o dono da loja... A pedido do meu, pô. A gravar, tá gravando, né? Está sendo gravado. Autoriza o gravar para futura perícia. Então tá bom. O senhor está dizendo que a nota é falsa e tá... É um orçamento. Exato. É um orçamento que eu mandei fazer o orçamento. Mas o senhor está atribuindo ao consumidor a responsabilidade desse orçamento. Isso é muito grave. O senhor tem certeza que ele é responsável? Tenho. Ele que me apresentou. Ele que me apresentou, não fui eu. Ele foi alinhado aqui e foi alinhado ali no outro dia. Com 3D, com nota fiscal. Não um orçamento simplesinho. Eu vou pedir para pegar, eu vou te apresentar. Isso, isso. Não é um orçamento, lero, lero. Tipo esse aqui. Cadê os orçamentos, senhor? Os orçamentos dele estão ali nos documentos. Vamos olhar? Vamos olhar as notas. Vamos entrar? Vamos lá, vamos lá. Porque, porque, Alexandre, o senhor está imputando ao consumidor uma responsabilidade, uma falsidade ideológica. Isso tem que ser provado. Não tem não, velho. O senhor consegue provar isso documentalmente, com licença. Mas, por que o senhor está dizendo que é um orçamento falso? O senhor não concordar com o orçamento? Porque, na parte da manhã, o carro foi alinhado de balanciagem e trocou as peças aqui. Sim. O saldo aqui era 11h40 da manhã. Ok? Sim. 9 horas da manhã, o carro foi alinhado do outro lado em 3D, que trabalha para concessionária até carro. Entendi. O carro foi alinhado também. Ok. Nesse período, ele não tinha como ele quiser arrumar isso aí, cara. Não dava prazo para arrumar. Ok? Entendi. Mas, enfim, o orçamento que eu me deu, está aqui o chefe, a coisa. As notas fiscais... ... ter sido entregue no dia do contrato, ok? A título de orientação mesmo... Ah, pois é. Não é porque o carro foi financiado e teve troca, teve que arrumar os documentos dele. Não, isso é que demorou. Sim, sim, mas claro. Só a nota sai na hora que ele paga. Exatamente. Se der qualquer problema no carro dele, tudo desfeito o negócio, como é que eu não... Quando é feito o contrato, a nota fiscal deve ser emitida. E o contrato foi feito dia 18, aliás, dia 28 de fevereiro, assinado aqui, deveria ser a data da entrega. Foi dependendo. Mas, tudo bem. A hora fechou. Tá, tá, tudo bem. É só orientação, que o senhor não cometeu isso novamente. Tá, mas a emissão de nota fiscal não é feita pelo DETRAN. É importante isso, ela está aí, né? É indiscutível. Só a título de orientação. Não emita nota fiscal posterior. Lógico. Ela deve ser emitida no momento, ok? Então, está satisfeito. Mas tem que ser posterior à venda. Porque eu tenho que receber do banco, tem uma série de coisas. Tá, sim. Até o pagamento, cliente. A gente faz o contrato aqui, aí ele vai no banco fazer a transferência. Sim. Alguns voltam, outros não. Então, a gente não pode emitir a nota na hora. É diferente do compor fiscal de fazer a ria daquelas coisas. Ok. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando há uma transação financeira ou uma transação comercial, cria-se o direito de cobrar tributos do Estado. A nota tem que ser emitida. Tudo bem, tudo bem. Mas o senhor não entregou. Só pelas ameaças, eu falei, eu vou entregar no meu... Quais ameaças são essas? Ele sabe qual que é. Está no azar. Tudo bem. Pelos áudios que ele mandou para mim... Inclusive, ontem teve desavença com o despachante. Quase 89 reais. Pelos áudios que ele mandou para mim, que a gente teve consulta, o que eu ouvi foi o senhor dizendo que só iria emitir a nota em juízo, que o advogado, inclusive, teria orientado isso a acontecer. Se precisar, seria. Não, mas o advogado não pode orientar... Inclusive, com os oito anos, nós nunca tivemos uma ação e nunca vamos ter. Eu resolvo. Que ótimo. Ok, então vamos resolver. Vamos resolver. Qual que é os valores? Isso, a nota está entregue. Você quer o quê? Qual que é o valor? Mas aqui vai estar sanado, você vai ficar satisfeito? Porque outro dia eu te ofereci uns 500 reais que você queria ali nessa sala, você virou para mim e falou, não, não quero mais 500, eu quero é mais e foi embora. Se eu te pagar esse... Você falou. Vai gravar aqui. Vai gravar. Você falou. Aqui, olha, por favor, por favor. Você falou. Aqui, por gentileza. Qual que é o valor que ele quer aqui? Isso, essa resposta precisa de ser dada. Eu quero saber o valor. Mas está sanado, amanhã ele vai bater na mão. Isso, ele vai te responder. Lógico que não. Ele trabalha com o carro. Vamos olhar quilometrário. Eu não vou chegar na frente do direito do consumidor que nós entendemos, velho. Então vamos sanar aqui. Você acha que ele está sendo levado? O que o senhor fica satisfeito? Resolvendo o problema aqui. Resolvendo aqui, resolvendo satisfeito. Nós só estamos aqui. Não, 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 não. Agora, uma coisa aqui. Ele falou a questão do setor, né? Não, não, tira a máscara, não, por favor. O setor de eleição. Deixa eu ver só a data aqui. Dá licença. Pois não, tá. Aqui, olha. Comecei com o Alexandre no dia 14 de abril. Ok. 14 de abril. Ele está falando com o setor de agora, né? Ok. Dia 14 de abril. Dia 23, eu fico até nervoso. Eu não gosto de mentira. Não precisa ficar. Aqui dentro eu tenho mentira. Dia 23 do 4, o carro dele foi alinhado na Compass, né? Tá. Aqui em frente. Um alinhamento 3D. E pago pela InnovaCard Veículos, conforme nota fiscal e recibo. Ok. Se tivesse qualquer defesa no EV3D, em suspensão, não alinha. O carro não daria alinhamento. Ok. Ele foi alinhado aqui e foi alinhado na Multicar. Tanto é, velho. Multicar é a empresa da frente. Pois é. Do dia que ele alinhou o carro no 3D lá, eu dei a volta, parei aqui e falei que o Alexandre não está alinhado. Ele falou que, então nada resolve assim. Eu passei lá. Você sabe o que aconteceu? Deixa eu falar, Alexandre? Pode falar. Então beleza. Eu passei lá, falei com o cara, chamei ele e falei que, vamos fazer o seguinte. Dá uma volta comigo no carro, porque esse carro não está alinhado, cara. Aí ele saiu comigo, a hora que ele virou aqui, ele falou que realmente não está. O que aconteceu com esse carro, cara? Ou seja, o suporte, o setor de direção estava desalinhando, estava com problema. Aí o que ele fez? Estou falando, eu estou falando. Aí o menino que alinha veio comigo, andou, ele foi no BR, o carro está deslinhado. Tinha acabado de sair. Tá, ok. Enfim, vai resolver o problema, ele está dizendo que vai. O pessoal é mentiroso, muito caro mentiroso. Não acabei com o mentiroso. O senhor está disposto a resolver isso. Qual é o valor? Vou te pagar agora. Vai pagar agora. Qual é o valor? Porque nada para você, nem você sabe. Vamos somar aqui. Vamos somar aqui. Por gentileza. Suporte. Suporte do motor 270. Ok. Só faz essa... Ajunto da tampa 6980. Um amortecedor 19115. Um kit, que é referência ao amortecedor 2510. A recuperação que foram 380 da cromagem da cremaleira. E a mão de obra 150. E mais a taxa de 89. Se não tiver feito, se fez, beleza, não tem problema. Vou fazer um cheque para você. Deu 1.085 mais 89. Vou fazer um cheque de 1.500 reais. Não, mas aí não precisa. Precisa. Agora bem, 2 pesos e uma medida. Me apresenta a nota do amortecedor. Não pode ser de paralelo. Ele comprou um do paralelo. Porque na concessionária custa 360, ele me comprou um do 180. Ok. Aí uma peça que é um pedacinho de ferro não pode ser da Caputo, que é uma concessionária Fit. Sim. 2 pesos e uma medida. Não vale. Tamo junto com você. Vamos frente. Vamos fazer o cheque. Por favor, patroco. Um cheque de 1.500 reais para o nosso cliente. Para ele ficar satisfeito. Não, mas, mas, mas. Você vai fazer uma transferência eletrônica. Pode transferir para mim, não. Não, mas, 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 não. Espera aí, espera aí. Calma, calma lá. Vamos finalizar. Alexandre, a ronda do consumidor, ela está aqui para intermediar o direito do consumidor. Só que eu não quero passar também nenhuma sensação ou impressão de que a gente está lesando uma das partes. Eu estou sendo lesado perante o direito, mas tenho o direito de ter defesa depois. Claro. O senhor, pelos cálculos aqui, para uma solução. Então, amistosa. O senhor chegou à conta de 1.174. 1.174 que ele recebeu. Agora, isso. Tudo bem. Aí o senhor está propondo fazer transferência de 1.500. Eu, não, mas agora eu... Não, 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 não. Eu não vou pedir perícia para ver se as peças foram trocadas. Eu não posso tomar decisão pelo consumidor. Eu não vou lesar ninguém, mas não precisamos disso, não. Tudo bem, mas deixa eu falar com o senhor. Eu não preciso taxa de R$ 89,00 para o documento do carro do bloco, não. Tá certo, mas deixa eu falar. Eu não posso tomar nenhuma decisão pelo consumidor porque eu faço a mediação. Só que eu gostaria de pedir ao consumidor aqui para aceitar apenas 1.174. 1.174, por quê? Para não parecer, inclusive, que a gente está vindo para uma matéria tão séria quanto essa, que o senhor conhece o nosso trabalho, para exigir aquilo que é além do direito. Então, se eu puder fazer, por gentileza, 1.174... Está resolvido. Eu não vou ter mais problema com você. Com certeza não. Ok. Tá bom. Resolvido o problema. Está sendo gravado isso. Sendo gravado e vai ser publicado. Autorizo a gravar. Autorizo a colocar a imagem da Nova Carta. Oito anos sem uma ação na justiça. Perfeito, perfeito. Tá. Ok. Resolvendo o problema, então, o senhor passa os dados bancários para ele. A nota fiscal do negócio que ele pagou para mim é que... Tá. O senhor passa para ele todas as documentações. Do setor, do setor, do setor. Todas as documentações. Lembrando que, quando o consumidor identifica algum defeito da prestação de serviço ou do produto, ele deve trazer ao empresário isso para que seja providenciado o reparo do veículo. A loja tem o prazo para estar no governo. Trinta dias, trinta dias. O pessoal, o pessoal, você mostra muito problema, ajuda a gente. O quê? Ah, eu comprei o carro, você tem que me emprestar um carro para a gente, para me usar, enquanto o nosso está na garantia. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. O fornecedor deve ter o prazo de trinta dias para sanar o problema, mas o Alexandre, o Alexandre não, o Ademir nos disse que é porque ele não conseguiu essa negociação aqui com vocês, aí o consumidor pode fazer isso, tá? E depois vocês ressarcam. Mas enfim, se chegou a essa conclusão, como cavalheiros civilizados, vamos para que ninguém se sinta lesado, deixa os comprovantes com ele. Eu quero só o do setor. Por favor. Só o do setor? É. E aí, devalué. Esse aqui não é do setor. Esse aqui é o do suporte. Eu quero é do setor. Você sabe o que é, David? Pois não. Já estamos resolvindo? Já acabou a gravação? Não, não, não. Pode. E passa os dados aí, enquanto ela faz a transferência. Está gravando aqui. Vamos ver. Passa os dados para ele, por favor. Olha a nota. Deixa eu. A nota aqui, né? Tem dinheiro aí, não, Chão? Tem nome. Na do setor tem a nota do botão, está vendo? Tá. Do setor... É, essa nota, vem. A loja vai pagar, mas é uma loja contestada, porque não é uma loja com cupom fiscal. Essa loja não é válida. Sim, sim. Os dois pesos e a medida que eu falei, gente, é exatamente isso. Um setor de um carro ali, esse custa em torno de R$ 1.400,00, tá? Então, você vai cobrar R$ 380,00, mas eu não posso comprar uma peça recondicionada, mas eu não posso comprar uma peça na Caputo Alto R, que custa R$ 70,00. Então, eu estou pagando R$ 270,00. Deixa eu dizer, nós trabalhando dentro da legalidade, o que eu vou pedir para o ADM? Não tem validade. Você está correto, você tem razão. Inclusive, a loja não pode dar garantia de serviço, eu não sei como foi feito. Na verdade, Alexandre, não é que não tenha validade. Isso aqui não é uma nota de tributação. Isso, não é uma nota de tributação. Não tem, mas agora eu posso conversar em qualquer minuto, mas eu vou pagá-la. Ok, tudo bem. Mas aí eu vou pedir, ADM, que você vá à MWA Direção Central. Por quê? Porque você precisa de ter, de fato, a nota fiscal para documentar todas essas que ativa, enfim, você vai procurar essas empresas, vai exigir a nota fiscal deles. Inclusive, foi trocado depois do prazo da garantia, 16 do 6. O veículo foi três vezes. Eu falei o que ele não, você falou que não dava garantia. Procura, 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 procura essas notas fiscais, tá? E apresenta depois. Apresenta para ele. Não precisa, não faz a 300, vem, é bom. Tá, e a gente, você vai precisar disso aqui? Não, 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 não. Ok, então ele vai... Aliás, deixa eu tirar um chão rapidinho aqui. Isso. Ele vai transferir... Só porque eu vou questionar essa nota junto a W, durante até meios, pode ser com ronda do consumidor. Pois não. Porque isso aqui não tem validade nenhuma, concorda comigo? É, tem validade, é um contrato, porém não tem efeitos de tributação, não é nota fiscal. Fiscal ou nada, se tem a sonegação. Exatamente. Não sei se é a sonegação. Não tem a nota fiscal, se não tiver a nota fiscal, é. Não tem, não tem pago imposto, não tem nada. Mas eu digo assim, mas aí não é o consumidor, né? Seria, teoricamente, quem emitiu, né? Mas tudo bem, mas você está certo, ele tem que exigir a nota fiscal deles lá também, ele vai fazer isso, né, Ademir? Então, carinho que recebemos. Tá, ele vai... A gente não trabalha assim. A gente trabalha com nota fiscal, com selo, com invento, com todas as peças. É isso que é o correto. Porque a gente paga, tem que ter garantia também. Isso, ele vai exigir isso lá das empresas. Ele vai exigir, nós estamos fazendo esse compromisso aqui, diante da ronda do consumidor, e de fato ele vai apresentar isso pra você. Tá? Você passou os seus dados pra ele, Ademir, pra dar pra encerrar o assunto? Há alguma coisa que você, em nome da empresa, quer dizer? Em nome da carga veículos, oito anos no mercado, estamos aqui pra servir você, e parabéns, Ademir, e a equipe, mais uma vez. Muito obrigado. Satisfeito, Ademir? Não, eu estou esperando transferir, ele vai... Não, ele vai, ele vai fazer, ele vai passar os dados pra ele, ele vai fazer a transferência, nós vamos passar o resultado ali. Tá? Vai ser feita a transferência aqui, o Ademir vai mandar pra gente o comprovante, pra nós colocarmos na matéria. Alexandre prontamente fez os pagamentos. Nós somos a ronda do consumidor, estamos falando nesse momento pra todo o Brasil. Satisfeito, Ademir, dado por resolvido? Sim, com certeza. Tranquilo. Estamos aqui pra sempre resolver, e o nosso cliente já porta, tá aberta. Precisaram na ronda do consumidor? Pode entrar em contato com a nossa produção. Eu sou o repórter Ben Mendes, para a ronda do consumidor.